Opa, tudo bom? Continuando nossos estudos, então hoje eu quero falar sobre a linha do tempo, tá? Então assim, se você seguiu a ordem correta desse curso, nós já falamos sobre objetivos, roda da vida, metas ou fichas de atitudes, valores, perfil comportamental e agora falaremos sobre linha do tempo. O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que a linha do tempo, na verdade, ela é feita de forma imaginária desde a primeira conversa com o seu cliente, ou seja, vocês definiram a meta e vocês falaram quando que isso estaria pronto. Mas quando eu falo de linha do tempo, o que é interessante? É colocar todas as metas numa linha. Quando eu falo de uma área específica do coach, coach de emagrecimento, coach financeiro, coach de vida, coach de carreira, eu estou falando mais ou menos assim. Agora, quando eu falo de life coaching, aqui estaria tudo, teria 5, 6 itens por área, porque eu tenho o quê? Ele tem a fase de emagrecer, ele está trocando de emprego, mandando currículo, abrindo negócio, aplicando dinheiro na bolsa, já tudo no mesmo mês, tá? Agora aqui está bem tranquilo. Então, assim, vamos dizer que nós começamos o projeto com o nosso cliente de setembro. Então, nós temos setembro, outubro e novembro. Três meses para que esse cliente venha a perder, sei lá, um quilo por semana, tá? Então, eu tenho que especificar para o cliente o seguinte. Bom, na primeira conversa eu fui lá, né? Vocês já vão estar na quarta ou na quinta quando chegar aqui. Mas a linha do tempo vai validar tudo o que fizeram na cesta de atitudes. Então, vocês vão falar com o cliente lá o seguinte. Bom, então, em setembro aqui, nós colocamos como grandes marcos que você vai, sei lá, você vai ir na nutricionista para ver como é que vai começar o projeto. E depois vamos marcar outra nutricionista, no caso a segunda ida lá, para novembro, né? Para o final do projeto. Setembro, outubro e novembro. O que eu tenho mais além disso? Ah, o cliente falou que aqui em setembro ele vai se inscrever na academia. Então, eu boto uma meta aqui na nutricionista e se inscrever na academia. Aí, no mês de outubro, ele vai começar a jogar tênis com o amigo dele. Então, tem ali início dos jogos de tênis. Aí, ele falou que em outubro também vai se inscrever numa prova de corrida de rua. Então, vai estar lá, escrevendo na prova de corrida de rua. E aqui, nós temos esses marcos, ó, que seria o peso. A final de setembro tem que estar com quatro quilos a menos. Final de outubro com quatro quilos. Final de novembro com quatro quilos. Se chegou aqui em setembro e ele não perdeu esse peso, a gente tem que pensar, bom, vamos fazer o quê? Vamos mexer na meta final ou vamos mexer aqui? Não, deixa isso aqui que eu consigo compensar na semana, na semana que vem a gente já veio. Então, a linha do tempo, ela praticamente é o quê? Ela é as fichas de atitude colocadas no tempo do seu cliente. Quando a gente fala só de emagrecimento, só de saúde é fácil. Porque eu vou ter um, dois itens. Mas agora, imagina, como eu disse, se fosse life coach. Ah, no mês de setembro o seu cliente iria publicar o livro, começar na academia, ver a compra do terreno da casa, trocar de carro. Daí em outubro ele tá, sei lá, fechando o contrato da sociedade com o sócio, tá marcando o seu casamento, tirando férias. Então, isso é importante pra vocês verem o quê? Pra vocês olharem, principalmente isso que eu falei agora. Eventos externos. Por exemplo, em setembro, tem algum evento que possa fazer com que tu venha a comer algo que não foi planejado? Nossa, em setembro tem o aniversário da minha empresa e da minha mulher. Então, são duas datas que você provavelmente vai comer fora da dieta. Em outubro? Não, em outubro tem o meu aniversário e as minhas férias. Bom, então tu vai ficar 30 dias de férias, não, vai ficar 20, tá? Então, tu vai pegar metade de outubro e metade de novembro. Como que tu vai manter a tua dieta estando de férias? Ah, vou viajar pra um outro país, então vai ser mais complicado. Então, vamos deixar essa meta ou vamos diminuir? Entende o quanto é importante se trabalhar com a linha do tempo? Porque quando a gente trabalhou com as metas, o cliente foi colocando. Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Bom, aí agora na linha do tempo, o que que tu tem? Talvez em novembro ele vai viajar pela empresa pra ficar uma semana fora. Talvez em outubro tenha a festa do filho. Talvez em dezembro tenha... Quando tu fala de dezembro é muito complicado. Porque tem amigo secreto, tem festa de final de ano, tem festa daqui, festa dali. Então, quando você coloca esse projeto em si, a gente coloca... Não colocaria 4, 4, 4, 4, por exemplo. A gente colocaria, sei lá, 5, 5, 5, 2. Porque em dezembro tu sabe que duas semanas que o cliente vai ter dificuldade pra fazer dieta, tá? Então, essa é a ferramenta linha do tempo. Você faz como você quiser. Eu gosto de realmente desenhar uma linha, colocar os meses e ir colocando as tarefas. Ou você pede pro cliente fazer isso, ele desenha uma linha, coloca os meses e coloca as tarefas. Porque ele vai vir que vai ficando empilhado, entende? Se aqui em setembro ele tem que ir no nutricionista e não deu tempo, aqui em outubro é nutricionista, mais isso, mais isso, mais isso, tá? Quando a gente fala só de uma área de coaching é um pouquinho mais fácil. Quando tu fala de coaching de vida é um pouquinho mais pesado, tá bom? Então, essa aqui é a ideia apresentando pra vocês a ferramenta. Logo em seguida vai ter um vídeo de como aplicar com alguns exemplos, tá? Na nossa conversa presencial também, tá bom? Um grande abraço então e bons estudos a todos. Obrigado.